Pararara 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 Aê, DJ Jornal, a cota é foguete no silêncio Porque aquele ditado não é truta Quem se divulga vira alvo, cachorro DJ Jornal, segura essa novinha Nas antigas não me dava bola Cheguei me diga atenção Bolei umas rimas da hora pra tentar ganhar seu coração Junto com sua amiga ela rasgou o papel Mas um mundão girou e o destino foi cruel Você colhe aquilo que planta, planta maldade no meu coração Mas o Deus é maior, ele me estendeu a mão Para de caô, não tenta me enganar Tô distante de berreca, então começa a caminhar Para de caô, não tente me enganar Tô distante de berreca, então começa a caminhar Para de caô, não tenta me enganar Tô distante de berreca, então começa a caminhar Para de caô, para de caô, não tenta me enganar Tô distante de berreca, então começa a caminhar Você não me queria, não me dava atenção Até entortou os olhos quando eu passei de foguetão Você não me queria, não me dava atenção Até entortou os olhos quando eu passei de foguetão Parararara, parararara, pararararara, parararararara Parararara, pararararara, pararararara, pararararara As antigas e eu que te queria, hoje invertei no papel Hoje tu liga e implora, diz que quer ser minha fiel Isso é interesse e eu não vou pagar pra ver Ontem tu me ligou porque me viu de xp Não vem com simpatia, que hoje não vai rolar Hoje a vida andou e eu não tô querendo parar Para de caô, não tenta me enganar Tô distante de perreco, é melhor tu caminhar Para de caô, não tente me enganar Tô distante de perreco, então começa a caminhar Para de caô, não tenta me enganar Tô distante de perreco, é melhor tu caminhar Para de caô, não tente me enganar Tô distante de perreco, então começa a caminhar Parararara, parararara, pararararara Parararara, pararararara, pararararara Aê, DJ Joy Now! Quer mais uma, tá?